Salve a todos meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, mais cedo nós tivemos aqui, pessoal, o vídeo mostrando todas as gears e paleta de cores do traje padrão do nosso querido Takeda, que já evoluímos aí até o nível máximo de maestria, que é o 20, e neste vídeo aqui, como sempre fazemos também em toda temporada que temos novos personagens, eu vou mostrar pra vocês todos os brutalities do nosso querido Takeda, que a gente desbloqueia, evoluindo esses níveis de maestria do personagem e como fazer cada um deles. Sejam bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos, se você já tá ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra periodificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o biolo.net e confiram, como eu acabei de dizer, o vídeo que publicamos mais cedo, mostrando tudo do Takeda no level máximo. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa focinha pra gente, se vocês puderem, beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder conferir já esses brutalities do nosso querido Takeda, vamos aqui na parte do versus local, poder selecionar o personagem e, obviamente, como sempre fazemos também, vamos selecionar a nossa cobaia, nosso querido Reptile, tadinho, ele sempre sofre, mas por questões de YouTube, vocês estão ligados como é que funciona aí o esquema, né? Então, vou fazer aquele cortezinho pra gente poder começar com o primeiro Brutality, que é o do gancho. É isso, meus amigos, estamos aqui no final da primeira luta, então vamos começar, como eu acabei de dizer, com o Brutality do gancho, que é basicamente fazer esse ataque aí, né, e segurar o botão do triângulo. Vamos lá! Pum! Brutalizado com sucesso pelo nosso querido Takeda. Ninguém me ganha. Ah, legal que a gente vê as posezinhas de vitória dele depois que ele faz esse Brutality aqui, né? Então é isso, galera, esse é o do gancho, simbora lá pro próximo. Seguindo aqui pro próximo Brutality, minha gente, vamos lá na parte finalizações pra gente poder conferir. Bom, é aquele do agarrão que todo personagem também tem, né, disponível pra ele aí. Nós precisamos fazer o agarrão pra trás e apertar 3 pra baixo durante a execução dele. Então, vamos ver. Pum! 3 pra baixo, 3 pra baixo, 3 pra baixo. Foi aquela... Nossa Senhora, tiradinha de perna marota ali. Nossa! Isso é louco. Ainda explodiu a perna do maluco ali. Ah, não, mentira! Foi pra dentro do maluco ali mesmo, a perninha do bicho, ó. Que que é isso, rapaz? Bom, esse é o Brutality do agarrão do nosso querido Takeda, pessoal. Vamos lá pro próximo. Vamos lá agora pro terceiro Brutality do nosso querido Takeda, galera. Vamos que vamos. A gente tem que fazer essa stringzinha aqui, que é o trás, 2, 1 e 2, 4. Apertar o 2, 4 junto aqui no final. E durante a execução dessa string, a gente tem que segurar o botão pra baixo pra poder efetuar o Brutality. Então, vamos ver. Pra baixo, segurou. Eita nóis! Perdeu na força ou na esperteza? Perdeu na força ou na esperteza? Da hora. É, deu uma arrancadinha ali fora nos bracitos do maluco, né, meus amigos? É isso. Vamos lá pro próximo Brutality do personagem. Bora lá dar uma conferida aqui no próximo Brutality do personagem. No caso, o quarto. A gente tem que fazer o trás, frente e 2 amplificado, que ele vai mandar os chicotes ali no personagem. E se puxar até o oponente e tudo. E durante esse golpe, a gente tem que ficar apertando pra frente, vamos dizer assim, né? Ali fala 2 pra frente, mas eu sempre fico apertando pra frente, pra frente, pra frente durante a execução, que é mais fácil, né? Menos chance da gente acabar errando o negócio. Então, bora conferir isso daqui. Vamos lá. Amplificado, segurou. Opa! Eita nóis! Que que é isso? Tirou? Foi tudo o boneco ali, rapaz. Que que é isso? Vamos lá, galera. O próximo Brutality, simbora. Seguindo agora pro quinto Brutality do personagem, galera, vamos ver o que a gente precisa fazer aqui. Ó, nós precisamos estar no ar e a gente tem que fazer aquela string, que é 1, 4 e o 1, 3 juntos, né? Ou seja, ele dá um soco, uma voadora, aí ele pega o cara, agarra, né? No melhor estilo Rock Lee ali do Naruto e dá aquele giro pra poder bater o cara no chão. Durante a execução dessa string, a gente tem que segurar pra baixo durante todo o golpe. Então, vamos ver. Eu vou ter que dar uma amplificada aqui primeiro pra poder fazer o cara subir, ó. Vamos lá. Amplifiquei. Subiu. Segurei. Pum! É isso, meus amigos. Show de bola, show de bola. Estourou a jaca do maluco ali. Vamos lá pro último Brutality do nosso querido Taquita, galera. E vamos lá. Conferi aqui o último Brutality do personagem. Vamos ver aqui. A gente tem que fazer o meia lua pra trás e 2, amplificado. Beleza. Só que a gente tem que fazer ele no ar, ó. Tem que segurar pra cima durante o golpe. O último golpe deve ser a lança rio aprimorada, que é a aérea. Deve estar no ar e deve estar no ponto mais alto do salto. Ou seja, a gente tem que pular, fazer aquele golpe que ele lança o chicote e puxa o cara de forma amplificada e segurar o pra cima durante a execução. Ó, eu fiz um pequeno corte aqui, pessoal, porque eu tinha feito a primeira vez e errado aqui e tem que estar no ponto mais alto do salto, tá? Então tem que esperar um pouquinho mais o Taqueda subir pra gente poder fazer esse golpe, ó. Vamos lá. Subiu. Pum! Aí, ó. Beleza. Show de bola, show de bola. Tem que esperar ele chegar lá em cima. Pouco antes dele começar a descer, aí a gente manda o golpe amplificado segurando pra cima. Pra ele poder conseguir fazer esse Brutality aí. Então, é isso, meus amigos. Esses são todos os Brutalities aí do Taqueda. Deixa eu aproveitar rapidinho pra poder mostrar pra vocês aqui o comando do segundo Fatality, caso vocês ainda não tenham desbloqueado, porque é bem de buenas, né? Vocês não precisam desbloquear o segundo Fatality pra poder utilizá-lo. Aí vocês já ficam sabendo do comando dele também. Vamos lá. Selecionar aqui o nosso querido Taqueda. Vamos lá pro nosso querido Reptile, nossa cobaia de sentadinho. Beleza. Selecionando aqui o cenário. Vamos que vamos. Esperando iniciar aqui. Show de bola. Sem tempo. Ó, o segundo Fatality do Taqueda, pessoal, que a gente desbloqueia lá nos níveis de maestria, é justamente esse daqui, ó. Trás, frente, trás e triângulo em uma distância média, tá? A gente até tinha mostrado ele recentemente aqui, que eles capturaram lá na Evo pra nós. Eu trouxe vídeo na semana passada. Mas vamos dar uma olhada aqui agora em maior qualidade e este é o comando aí pra vocês fazerem também. Vamos que vamos. Pum, pum, pum. Distância média. Saiu de Buenas. Nossa senhora. Só dando aquela puxadinha de leve. Nossa. Sai girando tudo ali dentro do maluco, rapaz. Ok, né? Ok, ok. Muito bom, muito bom. Takeda wins. É isso, meus amigos. Então, esses são todos os Brutalities do Taqueda que nós desbloqueamos aqui nos níveis de maestria. E também o segundo Fatality do personagem. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês estão achando do Taqueda. Se vocês já estão jogando bastante com ele já. Como é que estão invasões pra vocês com o personagem. Se vocês estão na KL e tudo mais. Eu vou outra vez os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri